E vamos continuar com Alexandre Pietra, porque no encerramento do 12º Fórum de Lisboa em Portugal, o famoso Gilmar Palusa, o ministro Alexandre de Moraes disse que apenas duas coisas dão dinheiro e fazem sucesso nas redes sociais. Aspas. Ódio e o que é muito fofo. Ódio é matar, nazismo, discurso machista, coisa pesada. E muito fofo é aquele cachorrinho que é irmão de um coelhinho. Em seu discurso, Moraes voltou a cobrar a regulamentação imediata das redes sociais e propôs uma regulamentação minimalista com um único artigo. O que não pode no mundo real não pode no mundo virtual, mas isso já existe. É ele que não queria semana passada o Código de Conduta. Pra eles, deuses, juízes, porque já existe lei suficiente, ele quer pro povo. É muito engraçado. E aí, Pietra, a primeira ré do STF, a primeira ré do STF, com uma primeira dama com um foro privilegiado, você consegue façanhas, meu amor. Mas o primeiro tema mesmo, depois de um ano e meio fora, é esse? A gente tem que falar do Xandão mesmo? E olha, por incrível que pareça, o que eu vou falar vai parecer com uma passada de plano pro Xandão. Vai parecer. Bom, vocês sabem que a vergonha é uma virtude, né? É. A vergonha pra São Tomás é o medo da desonra pública. Por que é que nós temos hoje líderes políticos? Não estamos nem falando do Xandão, estamos falando de líderes políticos. Que tem coragem, que tem a falta de vergonha para agir de determinada maneira, pra incorrerem tais práticas que claramente não são muito nobres. Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras agora, né? E o que eu queria falar, complementando um pouco o que a Gisele comentou sobre as redes sociais, é que a notícia boa pro Xandão é que mesmo que ele não consiga exercer tudo que ele pretende em relação a, qual o termo que ele fala, a regulamentação das redes sociais, a boa notícia pra ele é que ele não precisa fazer isso porque o Instagram e as outras redes também já fazem isso automaticamente. porque existe culturalmente no Brasil essa predominância da agenda progressista que faz com que, dentro dos próprios escritórios das redes, eles já boicotem as pessoas que falem qualquer coisa que vá em desacordo com o que eles pregam. Então, eu, por exemplo, já perdi seis vezes a minha conta do Instagram. É verdade. Não, eu estou na sexta, na verdade. Você é uma das recordistas. Sim. Eu lembro que eu sempre vejo solicitação nova a sua. Você é recordista, é verdade. É verdade. Exatamente. E assim, o Xandão nunca pediu pra me derrubarem. Ele me multou, mas não pediu pra me derrubar no Instagram. Que você saiba. É tudo sigiloso, né? É, pode ter um sigilo aí, de repente. Se não, pode ter alguma lista. Um segredo de confessionário. Só o Elon Musk vai poder te contar. Manda um inbox pra ele. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo sobre a vergonha. São Tomás vai falar que a gente não se envergonha daqueles que vivem no mesmo pecado que nós. E Aristóteles também nos diz que o que nós mesmos fazemos, nós não proibimos aos outros. Então, quando você tem uma posição de liderança, como é o caso do Alexandre, e você se sente à vontade, você não tem vergonha para incorrer em tais atos, é porque você está muito confortável e muito seguro de que uma sociedade já moralmente degradada vai aceitar aquelas medidas que você está tomando. Então, quem perder ou quem ganhar vai continuar perdendo. É, quem ganhar ou quem perder. Nem quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, professor Suano? O que o senhor acha fofo na rede social, professor Suano? Cachorrinho? Cachorrinho, fofinho. Cachorrinho, irmão do coelhinho. De onde que ele tira isso, hein? O que será que ele vê? O que será que ele curte na rede? Não é da quinta série que ele tira isso, porque quando o homem mata a quinta série dentro de si, ele mata a vida, ele passa apenas a sobreviver. Então, não é da quinta série que ele tira isso. Ele tira de alguma coisa muito ruim. Mas, veja, primeiro vou fazer meus cumprimentos. Cumprimento a você, Pavinato. Cumprimento ao Vitor Brau e às nossas duas condessas. Condessa Geisiane, condessa Bertolazzi. E nós hoje estamos em maioria, porque estamos em quatro a treze. É que um monarquista vale pelo menos por dois republicanos. Um monarquista vale por dois, você vai deixar isso? Então, estamos em maioria. Somos em quatro monarquistas aqui, então. E aí, meus cumprimentos a todos que nos assistem. O momento, Maguila, eu vou te pedir um favor, Pavinato, de pessoas que te amam, os diretores do Museu da Portuguesa do Desportes. Olha que coisa maravilhosa. Te amam, mandam um beijo para você sempre. E aqueles que puderem ir lá, é a cultura de São Paulo do Brasil, não é só futebol. Fazem um trabalho maravilhoso. Aí, continuando, então, para a resposta, uma reflexão acerca do que você falou. Aqui foi apresentado de uma maneira espetacular. Foi colocado as cartas à mesa. O máximo que eu posso fazer é tentar juntar as peças para dar uma contribuição. É interessante que, quando nós observamos, o primeiro ponto que emerge é exatamente todas as formas para tentar, de alguma maneira, acabar com a liberdade de expressão. Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, fala algo que eu acho muito interessante. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Mas todo mundo sabe disso. Isso já está configurado na lei. Ora, é simples. Tudo aquilo que é um crime contra a honra já está previsto em lei. O que não está previsto em lei é uma ideia subjetiva do que é fake news, que é uma bobagem, é uma mentira. Ou seja, a mentira não é a fake news, é isso que dizer que existe um crime de fake news, que não está configurado. Ora, aquilo que está sendo apresentado como fake news é tão subjetivo que é apenas um argumento para você calar aquele que é diferente, que não esteja do teu lado. Aí é que está o ponto central. Ora, Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes e aqueles que o acompanham com todo respeito pelo cargo que eles ocupam, é simplesmente o que eles estão tentando, de todas as formas, é trazer argumentos para acabar com a liberdade de expressão. A Pietra já teve seis vezes derrubado o seu Instagram. Eu tive duas vezes o meu Instagram derrubado e eu sou inexpressivo, porque eu não trabalho com redes. Eu descobri que eu fui derrubado uma das vezes por uma razão muito simples. Sabe qual foi? Eu parabenizei o Sua Excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro, por ter dado o visto humanitário para os ucranianos que estavam vindo do Brasil. Consideraram que eu estava defendendo o Bolsonaro. Entraram ali como discurso de ódio. Derrubaram a minha rede. Eu fiquei um ano tentando voltar. Faz careta, faz o seu quê, faz aquela imagem, bate foto contra a parede e nada, tive que abrir uma outra conta do Instagram, exatamente apenas para eu acompanhar o que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, tudo aquilo que diverge deles é considerado como fake news ou como discurso de ódio, tal qual apresentou Sua Excelência o ministro em questão. É óbvio que ele vai dizer, só faz sucesso o que é discurso de ódio e o que é fofo. Claro, porque faz parte. Na ágora, que é a praça pública do debate e a ágora contemporânea são as redes sociais, você vai encontrar os discursos de ódio, você vai encontrar briga, você vai encontrar ofensas. Mas isso já está previsto. Aquilo que for além, ou seja, o que é o além? Os crimes contra a honra. Contra a liberdade de expressão, não pode ter. O indivíduo tem o direito de falar o que ele quiser. Ponto final. Ele arca com as consequências. Se ele ofender alguém, não conseguir provar. Exemplo, quando eu escrevi meu livro, li o teu livro, Pedro, li o teu livro, Gesiane, li o livro do Pabinato, qual é a pessoa séria? A pessoa séria é aquela que quando faz uma afirmação, diz de onde tirou e demonstra. Ponto. Ora, se você faz uma ofensa com alguém, acusa alguém de alguma coisa e você não comprova, você arca com as consequências. Mas eu não posso retirar antecipadamente o direito da pessoa a se expressar. Ela pode falar o que ela quiser, do jeito que ela quiser, mas todo o trabalho deles é feito exatamente para impedir. Basta que veja um debate sobre como o Twitter interveio nas eleições. É óbvio que o Twitter vai fazer intervenções nas eleições, porque é agora, é onde as pessoas debatem. Se for assim, a TV interferiu em todas as eleições de 2022 para cá. Se for assim, o mercado... Desde o Collor. Desde o Collor. Desde o Collor. Todas as eleições desde a Constituição de 88 foram influenciadas. É decisivo. A Globo... É sabido isso também. A Globo precisou fazer três novelas favorecendo o aborto... O aborto não, perdão. Favorecendo o divórcio para que em 77 fosse legalizado o divórcio. Antes disso, jamais teria passado isso. Mas a Globo perdeu a força. Quando ela tentou derrubar o Temer, ele não conseguiu. Com a questão do... Do Temer que Manter isso aí, do Zé Sleis... Foi quando começou a rede social que ela perdeu. Aí ela viu que ela tinha que se apegar em alguém. Sim. Aí ela viu. Preciso ter um apego. Porque senão vai dar ruim. Porque antes ela reinava soberana.